Por que o Paulo Vítio nesse momento? O Paulo Vítio trabalhou comigo na prefeitura, juntamente com o Gladys, lá na fundação. Ele veio, no final do segundo mandato, diretamente com a administração. Esteve presente, executando o maior serviço na área cultural, na área de eventos, na área da cultura e serviço, juntamente com o Ivaldo. Com esse trabalho, representamos aqui o Senado Renato, apoiou o Renato como candidato a deputado estadual. E o Renato pega o Paulo Vítio, leva para ser o seu chefe de gabinete em Goiânia. Traz, Renato, a eleição em Goiânia. Traz o Paulo Vítio para organizar a sua administração. Para fazer a escolha, ajudar, escolher o seu secretariado, orientar todos eles com o seu conhecimento e na sua facilidade de trânsito político ali em Goiânia. Muito, muito, muito para cima agora aqui, ó. Aêêêê! Hã? O clipe saiu lá também.